Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas e amém André Paulo. Tio Maita acompanha a entrevista muito com os jornalistas. Tio Maita acompanha o fluxo passado com os jornalistas e amém André Paulo. para depois fazer o processo de desenvolvimento. Pronto. Mas a gente tem um processo de desenvolvimento de conhecimento, inovação e tecnologia. Como a gente tem um processo de desenvolvimento de desenvolvimento? Depois, a gente tem um desenvolvimento de 1.5 hectares. Depois, a gente implementa para produzir horticultura. Então, quando a máquina morrer, a gente está ocupada. Então, eles falam que se esplendam, mas o processo de desenvolvimento de outra empresa. Então, eu vou implementar o imp pause como a gente. Lesão de uma empresa. Depois, a gente tem que aprender a criar uma empresa. A gente tem uma forma de melhorar, ou não é direito de crescer, é daquinha a droga. Então, o pessoal, a gente tem que reduz a eficiência da serviço. Depois, a gente tem que fazer o uso de qualidade. A gente tem que fazer o uso de recursos, e a gente tem que fazer o uso de recursos. A gente tem que ter aprendizado, Então, o sistema é um desafio para mim, então eu implemento a tecnologia também, que agora eu tenho acesso a fazer em barra com essa implementação, bateria de smart vm, para irrigação para irrigação para irrigação. Pronto, o sistema foi um que nós aplicamos, e também nós fazemos que, durante, contribuiu para o problema social, que nós fazemos essa oportunidade, que nós fazemos isso. Eu tenho uma pergunta, mas eu tenho que fazer o campeonato, mas eu tenho que contribuir, mas eu tenho que contribuir para o trabalho, mas eu tenho que fazer o problema, mas o problema é que a comunidade depende de modo de ser um município, Então, a gente tem que fazer isso. a demanda de mercado. Por tanto, eu, a gente diz que eu estou esforçando para que eu tenha visto a gente diz que eu tenha oferecido produtos muito mais acessíveis. A município, a gente tem que ter acesso e, hopefully, a gente tem que oferecer o organismo. Também, eu já adoro o organismo. Então, a gente tem problema social, que eu resolvi isso. Depois, a gente tem que social value change, a gente tem que fazer serviço para a gente. A gente tem que fazer serviço para a gente. Pelo menos, eu ainda não sei, u me doto, não sei se, eu quero ver. Então, a gente tem que aprender e ter salário, como minha família, depende de morrer do que a gente. A gente, ao mesmo tempo, foi o impacto social e da live de reeducação. A gente, no INSTAGório, a gente tem que ter feito pelo CSP para todos. A gente tem que ter feito muito trabalho, então, a gente tem que aprender. A gente aprende o sistema, eu, a gente, приготовa. A gente aprende o sistema que a gente está ensacuda, e ainda não acaba NStação,atori muito impacto. A gente vai contribu前 em time. O desafio é muito importante para a produção do mundo da agricultura. O desafio é muito importante para a produção do mundo da agricultura. O desafio é muito importante para a produção de produtos. Isso significa que a produção é muito importante. O desafio é muito importante para o mercado de produtos. O desafio é muito importante para a produção. A reservatório, um reservatório, é muito importante. O desafio é muito importante para a produção e como ter uma casa. Então, o que você está fazendo, você vai ter que fazer isso. Então, o problema é que você está me assurando. Mais ou menos, agora você está fazendo a cuda, você está fazendo o sistema de funcionamento que você tem que fazer. Sim, eu acho que a produção de cúlula é a aplicação de cúlula para a cúlula de cúlula, a manta, a manta e a tomate. Nós temos que fazer a baria, a pôr e naru, a cacampanja, nós temos que fazer a brinjela, a mostarda, a kambundara, alface, a manas, tomate. Então, eu sou o professor, eu sou o professor. Mas, cada semana, tem variedades como brinjela, mostarda, canco, tomate, champanheira. Semana a semana, tem que sair. Portanto, por volta de 200 kg ou 400 kg. Por isso, a gente tem que falar sobre o mercado. Durante a gente oferece mercado de palos. A gente sente que mercado de palos se dá um suficiente. Também, a gente oferece a gente, a gente aux vencedores, onde a gente tem que ver o fundo, o fundo, a propósito e a propósito para aliás, Mas, para o futuro, a gente tem que ter uma empresa de meledores. A gente tem que ter uma empresa de meledores. Mas antes de uma empresa de meledores, a gente se sente que ela pudesse terá um público da punição da. A gente tem que ver, então a gente tem que ver o jogo. Ela se reconhecer, ou não tem que ver o jogo. O mercado é um mercado promissivo, um mercado promissivo. Portanto, o futuro é que a gente tem que conseguir o mercado de palos, a gente tem que ter a supliado, ou acessível. A gente tem que ter um mercado de barras e a gente tem que ter um mercado. O Brasil é um desafio para que a gente tenha um mercado de barras, mas a gente consegue fazer um mercado de barras confortável. O Brasil é um mercado de barras confortável. A gente tem que ter um mercado de barras, e a gente tem que ter um mercado de barras confortável. A gente tem que ter um mercado de barras confortável. A gente tem que ter um mercado de barras confortável. A gente tem que ter um mercado de barras confortável. A gente tem que ter um mercado de barras confortável. A gente tem que ter um mercado de barras confortável. A gente tem que ter um mercado de barras confortável. A gente tem que ter um mercado de barras confortável. A gente tem que ter um mercado de barras confortável. A gente tem que ter um mercado de barras confortável. A gente tem que ter um mercado de barras confortável. A gente vai estudar mais para fazer um curso de Estral Rural, que é o Program de Road for Development, em 2016 ou 2022. Então, o Bao de Estral Rural é que vai estudar mas. Quando a agência foi preparada, o grupo de serviços se prepara. Quando os serviços se preparam, os serviços se preparam em acabamento de garantir os números. Para ser investido, a gente tem que investir no mercado de agricultura. Então, a gente tem que investir no mercado. Agora, a gente investe no mercado que eu não sei. A gente investe no mercado que eu não sei. A gente investe em 2017. A gente investe no mercado. A gente investe no mercado, a gente investe no processo, e a gente não vai deixar o desafio, eu vou deixar o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer a gente para reduzir o número de serviços do Timor-Ownedio. E para todos os recursos, e como é que nós vamos fazer isso, nós vamos fazer o projeto para controlar o serviço do Timor-Ownedio. Para reduzir o número do serviços do Timor-Ownedio e para as empresas, e para as empresas que estão fazendo o produto e para as empresas que estão fazendo o time de trabalho. O que é isso? Os anos de Pinheiro Aquinas que nasceu em uma área de infraestrutura Em uma área de infraestrutura Meio, eu acho que não tinha uma área de infraestrutura Mas eu não tenho que produzir Não vai ter que produzir Eu não tenho que produzir Mas eu acho que a gente tem A água de um restaurante de water system Eu acho que a gente tem uma área de infraestrutura Para o serviço de produtos Eu acho que a gente tem uma área de pakete E aí Boa tarde, o produtos de água, não seria melhor. Eu acho que é muito interessante, porque é importante apenas fazer uma projeta, e a nossa empresa é muito ensinada para trabalhar com a comunidade, e assim que estamos cobrando sobre a sociedade em ter uma população. Não me a dúvida, porque aparece mais sobre os ricos, mas a gente vai fazer isso mesmo, e quando em tiras, Obrigado. Obrigado. A minha mensagem é uma expressão para o Estado que é a atividade de competição e negócio inovativa de amigos que estão em casa. É uma passagem ou uma passagem que os jovens expressam em nossa inovação. E agradecemos ao Ministério do Comércio e da Industria, agradecemos ao INDP, agradecemos ao IAD, o Oficial de Juventude, o Secretário de Estado de Juventude. O INDP é a atividade de serviço de casa, o programa de trabalho é realizado. O programa de trabalho é um benefício para os jovens. Os jovens são ativos de uma empresa, uma empresa de micro ou médio. O programa de trabalho é uma proposta, mas o programa é uma oportunidade de responsabilizar, atividade no nível de competição e apoio de fundos. Os jovens têm fundos. Os colegas que estão vencedores para o acampamento dele, têm quase 156 pessoas têm apoio. Então, o governo anterior e o governo de agora, que continuam a implementar o programa, e que continuam a implementar o negócio inovativo. Eu agradeço ao Ministro do Comércio, até que, que nos ajudem aière a seöver e que continuam a programar ele, a aprescia o saúde Os jovens têm conhecimento, têm escola, educação no IBGE, têm ativo, têm positivo, têm uma maior crítica demais, têm que mostrar tudo para o outro lado. Nós temos que ter um trabalho para o Estado, mas nós temos que ter um ensaio para o Estado. Obrigado, meu irmão, e a minha equipe espera que a atividade é no negócio que nós estamos ensaiando na semana online. Nós temos que contribuir para problemas sociais, nós temos que ter uma comunidade, porque nós temos que ter um trabalho para o Estado, que nós temos que ter um trabalho para o Estado. Nós temos que ter um trabalho para o Estado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão.